Manifestações agitam São Bernardo. Homem é preso por crime de roubo e tentativa de homicídio. Campanhas do agasalho a todo vapor na região. Santo André reduz dívida a curto prazo. Você confere ainda nesta edição do J Mais. Prefeitos do Grande ABC discutem limpeza de piscinões. Terça-feira, 11 de julho de 2017, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. A manhã de hoje começou tumultuada em alguns pontos do ABC graças a manifestações organizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Confira mais detalhes na reportagem de Isabel Rufino. A manifestação reuniu mais de 12 mil pessoas em diversos pontos. E aqui na Volkswagen foram mais de 5 mil trabalhadores que ocuparam uma faixa da Via Anchieta. Diversas empresas participaram do ato contra as reformas trabalhistas. Porém, os horários de início foram diferentes. A Ford e a Mercedes se juntaram e iniciaram a manifestação às 6 horas da manhã. Já a Volkswagen e a Scania deram início aos seus respectivos atos às 7 horas. Os manifestantes se concentraram em dois pontos da Anchieta, nos quilômetros 15 e 24, ambos na região de São Bernardo do Campo. Na altura do quilômetro 15, o ato interditou apenas a pista lateral. A central seguiu livre para os motoristas. Já no quilômetro 24, a pista é única e o caminho em direção ao litoral paulista foi totalmente interditado pelos metalúrgicos. Os manifestantes se dispersaram de forma pacífica por volta das 9 horas da manhã. E ainda na manhã de hoje, policiais militares prenderam um homem acusado de roubo e tentativa de homicídio em São Bernardo. Os agentes patrulhavam o centro da cidade quando foram informados sobre disparos na rua Caraíbas. Chegando ao local, foi constatado que uma médica havia sido roubada na rua enquanto caminhava e foi abordada por 13 infratores. Dois deles desceram do carro e anunciaram o assalto, roubando a bolsa da vítima e iniciando a fuga a pé. Neste momento, um vigilante de rua tentou intervir e conseguiu que um dos assaltantes soltasse a bolsa e também o próprio celular. Para tentar se livrar das testemunhas, os criminosos dispararam em direção ao vigia, mas não atingiram. Os agentes conseguiram encontrar o infrator e prendê-lo. O homem confessou diversos crimes, inclusive a posse de três aparelhos celulares, um tablet e uma mochila com produtos roubados em datas anteriores. Tanto o criminoso quanto os objetos apreendidos foram encaminhados ao primeiro distrito policial de São Bernardo, local em que foi registrada a ocorrência. E você sabia que dados da consultoria Urban Systems, divulgados nesta semana, colocam São Bernardo entre as 30 cidades brasileiras com melhor índice de segurança pública no Brasil? São Bernardo foi a única representante do grande ABC no ranking, ocupando a 24ª posição à frente de grandes capitais como Recife, Aracaju e Campo Grande. A consultoria levou em consideração critérios como iluminação pública, taxa de homicídios, acidentes de trânsito, despesas com segurança e também o efetivo de policiais, guardas civis municipais e agentes de trânsito. Ainda falando sobre o município de São Bernardo, a cidade inicia estudo para melhorias no acolhimento à população de rua. A Prefeitura pretende construir um novo espaço para o serviço. Atualmente, a demanda vai para o Centro de Acolhimento a Adultos e Famílias, localizado na rua Tapajós, na região da Vila Escopel. A medida seria transferir a atual estrutura para um local mais adequado e moderno, conforme a indicação do Ministério do Desenvolvimento Social. Para isso, a gestão busca uma parceria com a iniciativa privada. O Centro de Acolhimento disponibiliza atualmente 150 acomodações, sendo 130 masculinas e 20 femininas, além de oferecer quatro refeições completas por dia. A acolhida noturna é aberta a partir das 5 horas da tarde e se estende até as 7 horas da manhã. Falando em causas sociais, a Prefeitura está perto de atingir a marca de 50 mil peças arrecadadas para a campanha do agasalho deste ano. São Bernardo tem 120 entidades sociais cadastradas que estão recebendo e distribuindo os produtos. A presidente do fundo e também primeira-dama, Carla Morando, atribuiu resultado ao esforço conjunto do trabalho que tem feito com as demais secretarias da Prefeitura e, claro, com a própria população. Ainda falando sobre o frio, agora falamos sobre a campanha do agasalho de Santo André. A primeira-dama e presidente do Núcleo de Inovação Social da cidade recolheu doações na Vila Guiomar e na Vila Homero Tom. A triagem das roupas e sapatos arrecadados está sendo feita pelos atiradores do tiro de guerra de Santo André e são separadas por gênero e tamanho. A campanha do agasalho continua na cidade até o dia 31 de julho e as caixas para arrecadação das doações estão distribuídas em diversos pontos da cidade, como o Paço Municipal, a Assisa e a Faculdade de Medicina do ABC. Em apenas seis meses, Santo André reduziu a dívida do município em mais de 200 milhões de reais. O balanço foi divulgado na tarde de hoje. Neste primeiro semestre, a dívida caiu de R$ 325 milhões para R$ 120 milhões. Uma das medidas adotadas foi a negociação dos débitos com mais de 740 fornecedores que estavam sem receber da Prefeitura. E prefeitos da região se unem para discutir sobre a limpeza dos piscinões da região durante a Assembleia do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Na reunião, foi apresentada a revisão do Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Billings e informações sobre a criação do setor de dívida ativa do consórcio. E no próximo bloco, você confere. Anvisa suspende lote do Omeprazol. Mulheres ganharam quase 25% a menos que os homens em 2015. E ainda, os números do mercado financeiro. Então não saia daí, porque o J mais ABC volta em instante. E agora recebo nos estúdios do J mais ABC, a nutricionista doutora Renata Graziella da Bem Estar Light. E hoje o tema dessa terça-feira vai ser a forma correta de ingerir proteínas para as pessoas que são veganas, que não comem carne. Então, boa noite doutora, seja muito bem-vinda novamente. Esse tema hoje está meio direcionado para os veganos, é isso mesmo? Sim, Mariana. Realmente, assim, esse tema é... Ultimamente as pessoas têm optado por opções vegetarianas, ovo-lacto-vegetarianas. Então acabam não consumindo essa proteína de origem animal. Agora doutora, essa palavra aqui, a gente estava conversando antes que a senhora fez uma pegadinha, né? Porque uma das perguntas é a diferença entre o vegano e o ovo-lacto-vegetariano, que é uma palavra que eu desconhecia e que é difícil de pronunciar. Mas vamos aproveitar e a senhora vai explicar para a gente. Exatamente. Então, o vegano é uma pessoa que não consome nada de origem animal. Já o ovo-lacto-vegetariano, ele consome o leite, os ovos e os derivados do leite também. Então ele não consome a carne bovina, o peixe, o frango, mas os outros de origem animais, sim. Agora doutora, as pessoas vegetarianas, ou seja, que não consomem carne, elas podem ter algum problema de saúde? Quer dizer, essa falta da proteína da carne animal especificamente pode fazer alguma... Sim, isso é muito importante, porque se ela não fizer uma escolha adequada de uma proteína para substituir isso, ela pode ter carência de ferro, tendo uma anemia, ou do complexo B, tendo problemas de pele, cabelo. E também elas podem não consumir uma proteína e emagrecer de uma maneira não saudável, perdendo massa magra e o que a gente deve perder é gordura. Então pode até optar por ser vegetariano, o ovo-lacto, só que tem que saber as alternativas da alimentação para não acontecer isso. Agora a senhora falou que tem uma série de opções de proteínas para pessoas que são vegetarianas. Então se você não quer comer carne, não tem problema, existem outros alimentos variados que você pode ingerir para ter essa reposição. Isso. Então assim, o ovo é uma excelente alternativa de proteína, no caso dos ovo-lactos. Então tem complexo B, tem ferro. O arroz com feijão, então essa tradição realmente tem fundamento. O arroz integral com feijão, um tem um aminoácido que o outro não tem. Então ele se complementa, é uma boa fonte proteica. Os queijos, então derivados, leite derivados também tem proteína, tem cálcio. Fontes vegetais, a gente pode citar a quinoa. A quinoa, ela é muito utilizada em sopas, em tortas ou até com alguma fruta, com iogurte. Então é bem versátil e é riquíssima em proteína e aminoácidos. Outro alimento que a gente pode citar são as sementes. Semente de girassol, semente de abóbora, semente de chia. Outro alimento, a soja, também rica em proteína. O edamame, que é aquela soja verde, também vão ter essa ponte. E os cogumelos, além de tudo, os cogumelos têm bem pouquinha caloria. Quem quer emagrecer também já fica... Quer dizer, é uma gama bem vasta, né doutora? Exatamente. Não dá pra reclamar, falar que só come aquele básico tradicional, que não tem opção vegetariana, porque tem, tem bastante, não é mesmo? Tem, tem sim. Agora, doutora, antes a gente estava conversando também que essa questão de você substituir... Tem algumas pessoas que não podem ter alergia à lactose, por exemplo, ao leite e tal. Uma série de crianças, mães que amamentam, a gente estava conversando antes. Sim. Acho esse um tema legal pra gente conversar, de repente, especificamente no próximo programa. Mas queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, dando dica pra quem nos assiste de casa, justamente pegando o gancho com os ovolactos vegetarianos. Sim, exatamente. Então, pode ter uma intolerância à lactose, que é o carboidrato que tem no leite. Então, ela pode estar substituindo por uma fonte vegetal de bebida. Pode ser a bebida de amêndoas, bebida de castanha, bebida de arroz, de aveia. Hoje em dia tem muitas opções. Ou tem alergia à proteína, que é a caseína. Então, também pode estar utilizando essas opções. Mesmo porque a pessoa, a partir do momento que ela tem uma alergia, uma intolerância, ela não pode estar consumindo mais aquele alimento, seja o leite ou seja os derivados. Perfeito. Doutora, e quem tiver mais dúvidas sobre estes ou outros assuntos, como que pode entrar em contato com a senhora? Pode ser pelo e-mail, que é o contato, arroba bemstarlight.com.br, ou pelo telefone, que é o 42513000. E a Bem Starlight também tem site e tem página no Face. Também, Bem Starlight no Face e o site é www.bemstarlight.com.br. Isso mesmo, lembrando que o Bem Starlight é Bem Estar, né? E-S-T-A-R, certo? O pessoal não confundindo, achar que é estar de estrela, certo? É, exatamente. Doutora, muito obrigada, uma boa noite e até semana que vem. Obrigada, obrigada pra você também. E atenção ao calendário de vacinas, porque agora a emissão de certificado vai ficar mais rigorosa. Entendo o motivo na reportagem a seguir. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária só vai emitir certificados internacionais de vacinação e profilaxia para quem comprovar que está com viagem marcada para países que exigem o documento. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 17, e a ideia é agilizar o atendimento para os cidadãos que realmente precisam do serviço. O certificado comprova a imunização contra a febre amarela. Quem já tem o certificado não precisa trocá-lo ou renová-lo. Aqueles que já foram vacinados, mas não têm o certificado, precisam apenas agendar um horário em um posto de emissão do documento e apresentar o cartão nacional de vacinação com os dados da vacina. A emissão do certificado é gratuita e feita em centros de orientação para a saúde do viajante que ficam em portos, aeroportos, nas fronteiras do país e em hospitais e postos específicos do Sistema Único de Saúde, mediante o cartão de vacinação. Lembrando que as vacinas são aplicadas em postos de saúde também. E atenção se você faz uso do remédio Omeprazol, porque a Anvisa suspendeu um lote específico desse medicamento. A empresa comunicou que o lote foi fabricado pela Europharma e era válido até dezembro deste ano. A Anvisa alega que o lote apresentou desvios de qualidade relacionados à rotulagem. Por esse motivo, a resolução suspendeu a distribuição, comercialização e uso do medicamento e também determinou que a Europharma fizesse o recolhimento do produto. Então, se você faz uso deste medicamento, se você faz uso do Omeprazol, confira na embalagem do produto se o lote desse produto que você tem na sua casa foi o lote suspenso pela Anvisa ou não. Caso esteja nesse lote que foi suspenso, você deve entrar em contato com o fabricante para ser orientado sobre a troca do produto. Os outros lotes podem ser comercializados e utilizados normalmente. Você pode também ter mais informações sobre essa questão do Omeprazol, o lote específico, no nosso site, o tvmaisabc.com.br. E agora nós vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial fechou em baixa de 0,19%, vendido a R$ 3,25. O euro encerrou com valorização de 0,41%, cotado a R$ 3,72. Já a Bovespa fechou em alta de 1,28%. Agora, preste atenção nesta notícia, mulheres. Vocês sabiam que em 2015 as trabalhadoras brasileiras ganharam cerca de 24% a menos que os trabalhadores homens? Confira mais detalhes na reportagem a seguir. Dados do Cadastro Central de Empresas revelam que considerando o universo de pessoas ocupadas assalariadas, os homens recebem em média R$ 2.708,22 e as mulheres R$ 2.191,59. Em 2015, o país tinha cerca de 5 milhões de empresas e outras organizações ativas, que empregavam 53,3 milhões de pessoas, sendo 87% assalariados e 13% sócias ou proprietárias. Do total de assalariados, 56% eram homens e 44% mulheres. Em cinco anos, entre 2010 e 2015, o percentual de mulheres ocupadas assalariadas aumentou 1,9 ponto percentual. A maior participação feminina nesse período estava na administração pública e nas entidades sem fins lucrativos. Com relação à escolaridade, em 2015, 79,6% do pessoal ocupado assalariado não tinha o nível superior e 20,4% tinham. O número de empregados com nível superior cresceu 0,4%, enquanto o pessoal sem nível superior recuou 4,5% em relação a 2014. Logo, a participação relativa do pessoal com nível superior aumentou 0,8 ponto percentual. Os dados revelam ainda que nas entidades empresariais, embora os homens sejam maioria, a diferença entre o número de pessoal ocupado do sexo masculino e feminino vem caindo de 2010 para cá. E no próximo bloco, você confere notícias sobre o trânsito na região, times da segunda divisão do Campeonato Paulista conhecem seus adversários e ainda a previsão do tempo para amanhã, então não saia daí porque nós voltamos em instantes. Agora voltamos com informações sobre o trânsito nas principais vias do ABC. Nesse momento, você confere imagens da rua Gonçalo Fernandes em Santo André. A cidade registra 49 quilômetros de lentidão e as vias mais complicadas são Avenida dos Estados, Dom Pedro II, Brasília e Itamaraty. Já em São Bernardo, são 66 quilômetros de congestionamento, nas avenidas Caminho do Mar, Brigadeiro, Faria Lima e Rú de Ramos. Em São Caetano, são 17 quilômetros de lentidão e as avenidas dos Estados, Goiás, Guido Aliberti e Presidente Kennedy são onde os motoristas encontram trânsito. Estudantes do Singular Júnior arrecadam suplementos alimentares para crianças com câncer. A campanha teve início com a arrecadação da verba entre os alunos do nono ano e todo o valor arrecadado foi utilizado para a compra de bolos que foram revendidos durante a festa junina da escola. Esse valor, revertido em suplementos alimentares, foram doados para a Casa Ronald McDonald e ABC, que hoje hospeda crianças e adolescentes em tratamento de câncer. O volume de produtos permite a realização de cerca de 2 mil refeições. E a terça-feira começou com o tempo aberto e um pouco mais quente que ontem. Então vamos ver como fica a previsão para amanhã. Em São Bernardo, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Dia de sol com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Capital, mínima de 12 e máxima de 23. Também não há previsão de chuva e o dia em São Paulo será de sol. No litoral, nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo fica entre 15 de mínima e 24 de máxima. O clima será bem parecido com o de São Paulo, mas claro, um pouco mais quente. Já no interior, na região de Araraquara, a temperatura oscila entre 13 de mínima e 27 de máxima. O sol aparece entre poucas nuvens e predomina ao longo de todo o dia. E agora nós falamos sobre o esporte da nossa região. A segunda fase da segunda divisão do Campeonato Paulista começa neste sábado. O Mauaense e o Esporte Clube São Bernardo seguem vivos na disputa por uma vaga na Série A3 do Paulistão. Confira os grupos das duas equipes. O Mauaense é a chave dos tradicionais América de Rio Preto e do 15 de Jaú, além do União Moji. A locomotiva do ABC estreia neste sábado diante do América, no estádio Pedro Benedetti, às 3 horas da tarde. Já o São Bernardo forma grupo com o Francana, Oswaldo Cruz e Vossenho. A primeira partida do São Bernardo será somente na próxima terça-feira, quando visita o Francana, às 8 da noite. Vale lembrar que somente os dois melhores de cada grupo vão avançar para as quartas de final e apenas os finalistas serão promovidos para a Série A3. E estamos na contagem regressiva para a segunda edição do maior circuito de corridas do ABC. E agora faltam apenas cinco dias para a segunda edição do circuito TV Mais Destaque. A prova vai ser no domingo, dia 16, a partir das 7h30 da manhã, com largada no estacionamento do Paço Municipal de Santo André. Mas atenção, porque as inscrições, pessoal, acabam hoje. Se você ainda não se inscreveu, corre, porque ainda dá tempo. Você vai encontrar todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV Mais Destaque, mais uma oportunidade de se divertir em família. E o J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal, você confere a meia-noite e meia. Veja essas e outras notícias no nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouquinho, às 8h da noite, começa o Esporte Mais. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho